E conosco aqui no estúdio hoje o Alexandre Garcia para comentar esse assunto, né Alexandre, porque assim, a gente fica diante dessa situação vendo o seguinte, que dificuldade para cumprir simplesmente o que está na Constituição. Aliás, eu trouxe a Constituição hoje, porque semana que vem ela vai completar um quarto de século, é o tempo suficiente para ser lida no lugar em que ela foi feita. E nem é preciso interpretar o que está dentro do limite ou não, é só uma questão de leitura. O inciso 11 do artigo 37 manda que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluindo as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo. É só ler. No entanto, na Câmara e no Senado, 1.564 pessoas vinham sendo pagas, e ainda vão ser pagas por mais dois meses, à revelia da Constituição. Ali, onde são feitas as leis, não se respeitou a maior das leis do país. Precisou que o Tribunal de Contas mandasse cumprir a Constituição. Se não mandasse, continuaria. Aliás, a auditoria que constatou isso é de 2009, e só agora se tomam providências. Cumprindo a Constituição, vamos ter que mais de 1.500 servidores do Legislativo, que ganhavam mais, agora vão ganhar apenas o que ganham os ministros do Supremo. E como os da Câmara, em maior número, não foram obrigados pelo TCU a restituir, os do Senado querem o mesmo. Pelas histórias das decisões da Justiça, nesses casos, não vão ter que devolver. Incrível, né, Alexandre? Muito difícil acabar com privilégios, né? Isso é isso. É, aqui no Brasil. Chico, Ana? É, o mais difícil disso é que uma coisa a gente tem certeza. O dinheiro que paga todo esse pessoal e todas as despesas do Legislativo e dos poderes é o dinheiro do trabalho dos brasileiros. É o dinheiro do contribuinte, meu, seu e de você que está nos assistindo aí.